E essa música, gente? Tá vindo da onde? Da estádia. Que estádia? Tão dançando aqui, vem dançar a luz. Eu tô indo, eu tô indo. Não tão tacando não, é a área. Tô dançando, tô dançando. Que susto. Parou. Nossa. Vamos até lá, vamos até lá, vamos entender o que tá acontecendo. É ano novo, feliz 2023, olha pro céu. Meia noite. Melhor jogo, mano. Entendi, foi nada. Meia noite já, gente. Meia noite. Em algum lugar no mundo já deve ser. É. Nossa, ainda bem que eu vi, pelo menos.